MÚSICA 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 Legal, viajando pelo Brasil, aqui no programa Explosão Tchê, hoje na cidade de Tramandaí, mostrando um pouquinho sobre a cidade, sobre o comércio e muito mais, você já sabe, quer conhecer o Brasil e o Rio Grande do Sul? Assista todo domingo, aqui, programa Explosão Tchê, conheça um pouquinho sobre a cidade de Tramandaí e logo estaremos na cidade de Torres, confira! Preste bem atenção, estou com o seu Carlos Geraldo, que vai dar uma dica para você de uma vigilância eletrônica que é bem conceituada aqui no litoral. É óbvio que a Zábica Vigilância Eletrônica de Tramandaí, Imbé e Osório, é através dessa vigilância que a gente consegue detectar qualquer tentativa de intrusão na casa ou no comércio do nosso cliente, o sinal de alarme chega na nossa central e nós despachamos a viatura com o agente para fazer a verificação no local. Zábica Vigilância Eletrônica Vem pra cá! E eu vim aqui em Tramandaí conhecer a churrascaria Almar. Gente, quem vai falar um pouquinho, seu Alvair, vai fazer o convite para você de casa conhecer um pouquinho a churrascaria, né, seu Alvair? Isso, a gente dá de tudo para atender bem o pessoal, as qualidades das carnes e para o povo que vem para Tramandaí consiga sair daqui satisfeito e retornar novamente. A churrascaria Almar é uma delícia aqui em Tramandaí. Olha, vale a pena, vem pra cá, vem pra cá. Churrascaria Almar, vem pra cá. Legal! Agora aqui em Tramandaí eu vim conhecer Colchões Comfort. Mas quem vai explicar um pouquinho melhor sobre Colchões Comfort é o nosso amigo Carlos, que é o responsável diretor aqui da filial da loja aqui em Tramandaí. Tudo bem, Carlos? Tudo tranquilo. A Comfort Colchões é uma empresa que já existe há 10 anos no mercado. Ela faz colchões com qualidades, desde a linha de mola até a linha de colchões ortopédicos, todos eles com selo pró-espuma da Comfort. Comfort Colchões! Vem pra cá! Muito bem, agora eu tenho um lugar certo para você que queira comprar um imóvel ou alugar aqui na cidade de Tramandaí ou Nova Tramandaí. Gente, conforto, qualidade de vida, você já sabe, né? Tramandaí, Nova Tramandaí. Estou direto aqui na imobiliária Estância Velha Imóveis. Gente, a Estância Velha Imóveis já é consagrada aqui na cidade e na região. Tem os melhores imóveis para comprar, os melhores para alugar e você já sabe, conforto, qualidade de vida é Estância Velha Imobiliária. Tchau, tchau! Tchau, tchau!